Você sabe qual é a amizade mais importante que você possui? Pensa um pouco. Imagino que boa parte das pessoas não respondeu corretamente, mas vai concordar que a amizade mais importante é amizade com Deus. Como fazer para manter essa amizade? A liturgia de hoje vai nos ensinar. Na liturgia de hoje acontecem quatro fatos super interessantes em torno da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E esses quatro fatos nos dão quatro lições sobre como manter a nossa amizade com Deus. Primeiro, Nosso Senhor Jesus Cristo amaldiçoa uma figueira. Por que Ele amaldiçoa essa figueira? Porque ela não dá fruto. Uma maneira de manter a sua amizade com Deus. Procurar dar bons frutos. Para ser agradável a Deus é necessário nós sermos generosos. Procurar o tempo todo oferecer algo a Deus, fazer bem aos outros, fazer bem as coisas que devemos fazer. Primeira maneira de manter a nossa amizade com Deus. Segunda maneira, dá-se aqui um fato muito interessante. Nosso Senhor Jesus Cristo expulsa os vendilhões do templo. Exatamente. O templo estava desagradando a Deus porque tinha se tornado uma casa de comércio. E tornou-se novamente agradável a Deus. Por quê? Porque esse aspecto dEle foi expulso. Nosso Senhor Jesus Cristo fez um látigo, fez um chicote e expulsou os vendilhões. Segunda maneira de manter a nossa amizade com Deus. Deixar-se purificar. Muitas vezes, Nosso Senhor Jesus Cristo faz um látigo e nos açoita. Ou seja, Ele permite que nós passemos por dificuldades, provações, tentações para nos purificar. Para mantermos a nossa amizade com Deus, é necessário aceitar essas situações e deixar-se purificar por Ele. Terceira maneira de manter a nossa amizade com Deus, ser agradável a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo passa de novo pela mesma figueira e os apóstolos ficam surpresos, porque a figueira secou. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo diz para os apóstolos, Tendes fé em Deus. Em verdade, vos digo, se alguém disser a essa montanha, levanta-te, atira-te no mar e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Para mantermos a nossa amizade com Deus, o tempo todo nós vamos nos dirigir a Ele, evidentemente. Só que é necessário se dirigir com fé. Foi o que Nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele nos deu o exemplo, sendo Ele o próprio Deus, confiou que a sua oração, a sua maldição, nesse caso aqui, fosse atendida. Para mantermos a nossa amizade com Deus, é necessário ter fé nele, ter fé nas nossas orações, confiar que nós estamos sendo escutados. E a quarta maneira de sermos agradáveis a Deus, diz aqui Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, Para nós sermos agradáveis a Deus, é necessário pedir perdão, mas também é necessário perdoar. E na medida, diz Nosso Senhor em outra parte do Evangelho, na medida em que nós perdoarmos, nós também seremos perdoados. Hoje a liturgia nos ensina a mantermos a nossa amizade com Deus e nos inspira a fazermos pedidos nesse sentido. Sempre, absolutamente sempre, mantermos-nos unidos a Deus, através de uma vida em estado de graça, através de uma vida de oração, através de uma vida de sacramentos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria!